... Adão, para! Vamos andando na beirada. Na água! Na água, meu senão. Tô. Tá vendo? Hã? É difícil, né? É pior. Ai, pior que minha mão dói de segurar a cama. Ai, que moleza. Essa água, quentinha, parecendo piscina, gente. Ó. O sol tá tão forte que nem com óculos eu tô enxergando. Cadê? Sentada na areia. Ah, meu. A mão tá lendo um livro, então tá apoiada assim, sabe? Ah, gente, tá vendo? É uma piscina. Não, tá vendo? O povo nada de roupa aqui. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Povo louco. Ó o outro ali. Ei. Que lasqueira. Ai. Nossa, o cheiro de bronzeador. Puta, que fome. É, ali mesmo. Ai, Miami, baby. Tan, tan, tan. Gente. Pode fumar na praia? Não pode. Mas pelo menos tá refrescando o pé. Vou parar. Não pode fumar na praia? Não pode fumar na praia? Não pode fumar na praia? Obrigado.